Conselho Tutelar aqui de nosso município, hoje, manhã de quarta-feira, nós estamos aqui com o conselheiro, o Marcos. Marcos, já tem aí a previsão de quando o Conselho retorna as atividades? Na verdade, Marcelo, nós estamos retornando hoje, né? As atividades aqui dentro do prédio, o atendimento ao público aqui no prédio do Conselho Tutelar. Quero já dar uma boa tarde a você e aos seus telespectadores e passar essa informação à sociedade, né? Nós estamos ainda sob o efeito de um decreto municipal, o decreto foi estendido até o dia 30 de maio, né? O decreto em si não estabelecia o nosso retorno ao prédio imediato, mas aí o Conselho de Direito fez uma resolução com algumas orientações e dentro dessas orientações é que nós retornássemos ao atendimento em horário reduzido, das 8 às 12, de 8 ao meio-dia, e fizesse um rodízio entre os conselheiros para que não tivesse nenhum tipo de aglomeração aqui dentro. Então, para passar essa informação à sociedade de que o Conselho está retomando hoje o atendimento ao público aqui no prédio. Agora, Marcos, vale ressaltar que essa decisão partiu de quem? Não, essa é... como eu falei, nós estamos sob o efeito de um decreto, o decreto em si não estabeleceu o retorno imediato. Mas nós, quem faz a política do Conselho de Tutelar é o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. E eles reuniram o colegiado deles, fizeram lá uma resolução, foi encaminhado para cá, resolução com orientações para que a gente retornasse com atendimento ao público aqui no prédio, né? Haja vista que havia algumas reclamações, que o prédio tinha muito tempo fechado, enfim, devido à pandemia. E nós estamos aqui para acatar decisões, né? Nós não vamos, de maneira nenhuma, entrar em conflito com o Conselho de Direito e muito menos desobedecer o que está lá na resolução. Nós fizemos uma reunião, definimos o nosso método de trabalho e, a partir de hoje, todos os dias estaremos aqui fazendo atendimento ao público, dentro do órgão, mas, claro, com total cuidado. Nós colocamos alguns avisos aqui, né, que proíbe a entrada de pessoas que não estejam usando máscara, por exemplo, não vão poder adentrar o prédio, né? E caso esteja usando máscara na hora que entrar aqui, vai ter que passar na recepção o álcool em gel na mão. E nós só vamos atender aqui dentro do prédio, do Conselho Tutelar, as situações que sejam em caráter emergencial, né? Orientação, questão de pensão alimentícia, que não é demanda do Conselho Tutelar, a gente pede que as pessoas procurem um advogado e ingresse com uma ação judicial, né? Para requerer aí a questão da pensão alimentícia, enfim, essas situações que são mais de responsabilidade da justiça. Mas as pessoas, rotineiramente, numa situação normal, Marcelo, elas vêm aqui no Conselho, né? Buscar informações e, claro, nós estamos aqui e a gente atende, passa as orientações, né? Mas nesse momento de pandemia e para não colocar em risco a nossa própria saúde e a saúde dos usuários, a gente orienta que essas pessoas, né? Se for questão de orientação de pensão alimentícia, pai que não está deixando mãe ver filho, mãe que não está deixando pai ver filho, procure um advogado, ingresse com uma ação judicial, né? Ou então procure lá o fórum, procure o juiz, né? E faça as medidas cabíveis. Questão de estupro de vulnerável, abuso sexual, né? Violência sexual contra criança ou adolescente, o responsável deve procurar a delegacia e fazer um boletim de ocorrência porque isso aí é um crime e é de responsabilidade da polícia civil. Então, não adianta vir aqui no Conselho buscar informações e orientações relacionadas a isso, que nesse momento, e não é grosseria e não é falta de educação, mas nesse momento nós não vamos atender esses tipos de situações. Passou a pandemia, passou todo o problema sanitário, perfeito, pode vir que nós vamos atender sem problema nenhum, mas nesse momento a gente vai reduzir bastante os atendimentos aqui no órgão, atender mesmo só o que for em caráter emergencial. O Conselho Tutelar retorna hoje com uma decisão do Conselho de Direito, certo? É, foi uma resolução que fizeram no Conselho de Direito orientando que a gente retornasse aos trabalhos aqui dentro do órgão. Tá certo, tá aqui gente, tá aqui o Marcos, tem alguma outra informação que queira passar, Marcos? E aí você falou dos atendimentos que não vão ofertar, na verdade que vai ser para a comunidade, e quais os atendimentos que vão ser, que vocês vão poder atender? Olha, o caso é esse, a gente atende dessa forma. Por exemplo, maus tratos, né? Uma mãe que está negligenciando o filho, é uma situação muito grave, né? O vizinho presenciou, alguém da família presenciou, informe o Conselho que o Conselho faz o atendimento, ou vem aqui no prédio e denuncia que o Conselho vai fazer o seu trabalho. Abandono, por exemplo, mãe que está o dia todo na rua e largou o filho pequeno lá em casa, ou então passou a noite toda na rua, na casa do namorado, e o filho está sozinho com criança em casa, né? Vale lembrar que o abandono é mais para criança e criança de 0 a 12 anos incompleto. Então, se tem uma criança sozinha em casa e a comunidade presenciou, informe o Conselho, venha aqui, ligue para o telefone 991 10 32 00, que o Conselho vai fazer o seu trabalho, né? E uma série de outras situações, né? Só, só, a gente coloca situações que não são demandas nossas, que a gente atende diariamente em situações normais, mas nesse momento de pandemia, a gente vai seguir a nossa cartilha, atender somente o que for de responsabilidade do Conselho e em caráter emergencial. Tá certo, muito obrigado, está aqui o Marcos, conselheiro tutelar, ele que responde aqui, na verdade, por esse órgão importante aqui de nossa cidade, assim como outros conselheiros aqui de nossa cidade. Foi passada toda a orientação, só ressaltando que eles estão retornando hoje, foi feito aí uma resolução, o Conselho de Direito, o pessoal lá que decidiu que com eles retornasse às atividades. Marcelo Leitão, deixando você de casa bem informado.